Bom dia turma A menina ali dá uma olhada ali onde eu gosto de ir aqui no Testar o 4x4 da caminhonete aqui E aí hoje eu vou estar falando pra vocês aqui como que eu Gastei quase 5 mil reais Com a caminhonete Poucos tempos agora, tem uns 4 meses Olha como é que tá aí ó Tem uma laminha aí E aí eu vou estar falando pra vocês aqui Explicando aonde que eu gastei Quais 5 mil reais na caminhonete Não foi nenhum defeito nela Foi mecânico Mecânico que não entende de nada Foi só falando pra mim que era isso Tinha que trocar aquilo, tinha que trocar aquilo Quando terminou tinha gastado 5 mil reais na caminhonete Quais 5 mil E quando foi resolver o problema Gastei 20 reais em outra oficina O cara só apertou o problema lá Achou o problema Eu vou estar mostrando pra vocês Depois que eu tinha gastado 5 mil reais Com a caminhonete Com a S10 Sei que você assiste esse vídeo até o final Porque senão você não vai entender Não vai querer nem comprar a caminhonete na sua frente Não vai querer nem ver uma S10 na sua frente Só que não é tanto a caminhonete É tanto o mecânico O mecânico que você escolhe Fui no mecânico aqui perto de casa Que eu não passo nem na porta dele mais Se eu gastar 5 mil reais Uma coisa que foi resolvida por 20 reais Eu vou explicar pra vocês direitinho Vamos dar uma passada aqui logo aqui nessa lama aqui Já vamos testar Se a bicha tá tudo ok Faz dia que eu não venho aqui Não dou uma volta nela aqui Testo 4x4 Olha aí como é que tá Vamos ver se ela Já ficou já Já tá patinando Não vai dar certo não Já tá andando de banda já O trem tá livre Vai Vai não Já fez oitinho Olha como é que tá a roda rodando Deixa eu ver se dá pra vocês verem Já vai Já tem que ir Vai não Tá no 4x2 Já era Deixa eu dar uma ré aqui Vamos ver se ela vai agora 4x2 Nem botei o 4x4 não Só Tá indo Vamos Fazer um ralizinho aqui Que eu gosto de Brincar com a catanete Ela tá dançando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Precisou nem usar o 4x4 Nem o reduzido É pessoal Ligar o 4x4 aqui Vamos ligar o 4x4 Ela tá só patinando Aí ó Ligar o 4x4 Apertou aqui ó Piscou Na hora que apertou Na embreagem Ela já entra Botar a primeirinha aqui Bora ver se sai no 4x4 Tá indo Mas tá Olha lá Agora ela tá indo Agora ela tá indo Agora que ela encatou Olha ela patinando aí Ela tá patinando adiante Agora vai Não fica não Agora foi É isso aí pessoal Vamos Só dando uma brincadinha Aqui na lama Que eu não gosto De passar em branco não Dá uma brincadinha Na lama aqui Gosto de brincar Aqui nessa laminha Se aqui tiver uma chacra E quiser me chamar Pra E fazer uns ralis Aí na sua chacra Pode chamar Que a gente vai lá É isso aí pessoal Deixa eu desligar a caminhonete aqui Vou tá Falando pra vocês Ficar só um lugar Mais firme aqui Que aqui tá tudo Moriado Tudo mole Tá explicando pra vocês Aqui o que que aconteceu Que eu gastei 5 mil reais Nessa caminhonete Pera aí Deixa eu desligar ela aqui Vamos lá Vamos começar por onde? Deixa eu apresentar pra você Que a coca ela tá Olha a coca A bicha tá aí ó Chovendo muito aqui Tá suja Tá suja Segunda-feira eu vou levar ela pra Dar uma arrumada aqui Trocando óleo Dá revisão nela Vamos começar aqui Primeira coisa que eu gastei nela Primeira coisa Eles mexeram na tração dela Eu levei pro cara arrumar a tração E o cara não sabia E o cara não sabia nem pra onde ia O cara mexeu na tração dela E aí Não sabia nem pra onde que ia Eu pensava que o cara entendia Ele disse que entendia Aí quando eu fui sair da oficina Ele pegou e falou pra mim Eu fui andar na caminhonete A caminhonete estralando Na hora que eu pisava no freio Ela dava um estravo E ela não tinha isso Essa caminhonete não tinha esse negócio de estravo E aí ele pegou e falando que tava normal Andou na caminhonete E aí viu que realmente tava normal Ainda mais quando estressava ela assim Aí que ela estralava E aí eu fui pra casa Voltei de novo E falei Não, o barulho não parou Esse barulho não é normal Esse barulho não tinha na caminhonete Aí ele andou aí pra me ver Peguei e fui andar pra ele ver Aí ele veio aqui e falou Não, já sei onde é Sacudiu o rolamento aqui ó Pegou na roda Sacudiu aqui E disse o barulho é no rolamento O rolamento da Tá estragado Eu tenho o original aí O original é duzentos Duzentos e oitenta Duzentos e oitenta Mas é o kit né Que é o rolamento e o kit Duzentos e oitenta O original dessa caminhonete Eu falei Não, então coloca Só que aí Eu tenho certeza Que nem colocar esse rolamento Ele não colocou Ele só falou Que trocou o rolamento Porque o rolamento Não era o problema E ele disse Aí deixei a caminhonete lá Fui trabalhar Porque tem que trabalhar né Podia ficar lá acompanhando A pior coisa que você faz É largar seu carro lá Pra mecante mexer Aí peguei Larguei lá E trocou o rolamento Ficou quatrocentos reais A mão de obra do rolamento Com o rolamento Com o kit do rolamento Pegou e trocou Tá beleza Peguei a caminhonete lá No outro dia Fui lá Do mesmo jeito A caminhonete estralando Aí eu falei Trocou o rolamento Troquei Eu falei Mas tá do mesmo jeito A caminhonete tá estralando Aí ele pegou Anda aí Aí peguei Andei Pegou e veio aqui Ó Põe a coisa aqui Ó Essa bucha da balança A bucha aqui da balança Dela aqui ó Diz que era essa bucha da balança aí Ó Troquei a bucha da balança As duas bucha da balança Troquei Diz que era ela Que tava com folga Ela tava gasta mesmo Realmente ela tava gasta Só que não era A bucha da balança Que tava o pobrema O pobrema Era outra coisa Aí gastei mais Rolamento Gastei uns quatrocentos Com o rolamento Mola Aí as molas Ficou duzentos e oitenta As molas O rolamento Com a mão de obra Ficou quatrocentos As molas Ficou duzentos e oitenta Pra trocar essas buchas A mão de obra Pra ele trocar as molas Tá beleza Fui lá Troquei Quando eu ando A caminhonete do mesmo jeito Isso eu fiquei mais de quinze dias Caminhando pra essa oficina E o cara só Pegando A mexia numa coisa Dizia que era E desmantelar a caminhonete Acabar não era Era outro problema E ele falava que era isso E eu sem entender de nada Tá beleza Peguei Tá Duzentos e oitenta Eu troquei as buchas da mola Tranquilo Peguei Fui de novo Fui de novo Estralando de novo Troquei as buchas da mola Estralando de novo Peguei Fui lá Ele não Já sei o que que é Já sei o que que é Pisa no freio Pisa no freio Peguei Cheguei lá Ele falou que era A zona de freio Não Ele falou que era o diferencial O diferencial Eu falei diferencial Mas está estralando aqui Não está estralando Lá dentro do diferencial Beleza Fui lá Falei Então quanto fica Para mexer no diferencial aí Não Para abrir o diferencial Eu vou cobrar Quatrocentos e oitenta Com o rolamento E o kit do diferencial O rolamento original Falei Não Então está beleza É para botar o original Porque eu não quero nada Paralelo nessa caminhonete Não Está beleza Trocou o rolamento do diferencial O rolamento Vem aqui atrás Ele abriu o diferencial E trocou o rolamento lá dentro Aí vem o óleo do diferencial Vem a cola Beleza O barulho continuou do mesmo jeito Do mesmo jeito o barulho continuou E aí volta lá de novo no cara Não Mexeu Mexeu Não Mas esse barulho está estranho Eu falei Esse barulho está vindo lá da frente Não O barulho está vindo aqui de trás É porque você Por causa da barra de direção dela Você Você pensa que é aqui na frente É lá atrás O barulho é lá atrás Eu sempre falando O barulho é na frente O barulho é lá na frente Quando freia Quando eu ia para frente Freia Fazia tuco Tuco Um barulho estranho Que não tinha nela Foi depois que ele mexeu Aí beleza Abriu o diferencial Não era Aí na abrição do diferencial Arrancou a roda Traseira Para ver Aí ele pegou E viu as londas de freio As londas de freio Não O patinho de freio Aqui O patinho do freio Dela traseira Aqui Aí pegou A londa de freio E tal A sapata Pegou e falou Que era a sapata A sapata Aí falou Tem que trocar a sapata Que está gasta Eu falei Então tá bom Quanto que é a sapata Aí pegou E quando a Fé me ligou Não o tambor seu Tá estragado também Tem que trocar o tambor Que não sei o que E aí vai resolver Seu problema Gastei no tambor Tambor e a sapata Novecentos reais Vai somando aí Vai somando Vocês vão ver Quanto que deu Vai ver quanto que deu Um mecânico ladrão O que que deu O cara não entendia de nada Acho que ele nunca viu Na caminhonete dessa Na frente dele Dizendo que entendia Pegou Gastei novecentos Com a sapata E o E o A sapata E o tambor de freio Original Original Eu apreciei O original Estava quatrocentos e pouco E não Achei de quatrocentos e oitenta Só que é o seguinte Ele pegava Olhava o preço De Olhava o preço lá De original Falava o preço Para mim Do original Eu ia comprar o original Agindo de mais fé E botando os trem paralelo E botando os trem paralelo Na caminhonete E aí eu chegava lá Já estava montado E falava Aqui ó Botei o original Cobrou Quatrocentos e oitenta No tambor Oito e quinhentos reais No tambor Quinhentos e oitenta Foi um trem assim Que ele cobrou Aí marra a sapata Trocou Diz que era tudo original Pegou e colocou A sapata paralela Colocou o tambor Paralelo Quando colocou Aí já apareceu outro barulho A caminhonete andou Triscava no freio A caminhonete Já gritava Aí tinha o barulho Lá da frente Que não tinha resolvido E mais o barulho Aqui de trás Quando freava Porque botou A sapata paralela Botou o tambor paralelo E aí quando freava Ficou o barulho Gritando Parecendo que Estava seca alguma coisa A coisa mais estranha Que ficou Beleza Pegou o barulho E não resolveu Isso Caminhei uns quinze dias Para esse cara Só para resolver esse problema Largar a caminhonete Lá o dia todo No sol quente As horinhas que ele ia mexer Ainda era para roubar Ainda Beleza Peguei Passei Coifa Aí pegou E foi para frente Desmontou a frente Dela todinha Aí lá Ele disse que era Um terminal de direção A coifa já estava rasgada Falei A coifa está rasgada Aproveitar para trocar Que já está mexendo aí Desmontou a frente Dela toda As coisas Os caras desmontou Não entendiam de merda Nenhuma Ele desmontava Depois para montar Não conseguia montar Do jeito certo Aí trocou a coisa E foi o terminal de direção Ah tem mais Aqui eu não coloquei Aí eu tive que alinhar Porque ele tirou O terminal de direção Sendo que tinha Eu tinha gastado Poucos dias Seiscentos reais Só com a direção Eu tinha comprado ela E gastei Seiscentos reais A mão de obra Eu troquei a parte Dianteira dela todinha De suspensão Pivô Troquei tudo Deixei tudo zero Aí pegou E disse que era Um terminal de direção Que ainda estava Até na garantia O terminal de direção Peguei Fui lá Troquei o terminal de direção De novo Botei outro Original Peguei Falei A marca melhor Quero um terminal Marca boa Peguei Comprei um terminal Marca boa Beleza Levei para ele colocar Aí cobrou a mão de obra E aí eu comprei o terminal Isso eu gastei Mais de duzentos Mais de duzentos Com essa brincadeira aí Aí eu tive que alinhar De novo E para começar Ele falou que O alinhamento Ele não ia cobrar de mim não Porque eu estava gastando demais Não O alinhamento Eu não vou cobrar não Não Beleza Pegou Levou para a oficina Lá largou a caminhonete O dia todinho Eu fui lá na oficina A caminhonete lá Do mesmo jeito Aí quando é fé Me ligando É o cara lá Está cobrando O Cambage Cambage Que cambage moço É Tu disse que ia me entregar A caminhonete alinhada Peguei Fui lá no cara lá O cara cobrou já Mais de cento e pouco Lá para poder O alinhamento E ele falou que ia pagar Para mim Pagou foi nada Eu que tive que pagar Isso aí não estava incluído Na minha soma Que eu que paguei o alinhamento Que ele mexeu aí Que ele tinha prometido Para mim O tanto que ele amava Ele falou que ia coisar para mim Ligou para o cara lá E aí O preço do cara Deu um Ele me deu outro Para poder tirar o dinheiro Do alinhamento E falar que ele Tinha pagado Vamos lá Você mais nunca vai querer Nem olhar para a caminhonete Dessa Beleza Aí Deixa eu ver aqui Está anotado aqui Que é conta demais Direção Terminal de direção Aí Peguei Fui Deixa eu ver aqui Balança Aí Peguei Fui em outra oficina Fui em outra oficina Já não aguentava mais esse cara E aí Cheguei lá O cara disse Não Entrou de baixo E aí Falou que eram as buchas Da balança Que não tinha imprensado Quando eu coloquei Que eu gastei 600 reais Só a mão de obra E aí O cara botou as buchas Da balança E não imprensou A bucha das balanças Já tinha gastado 600 reais Lá vai eu Gastar mais 600 reais Para o cara Desmontar tudo de novo Os trens que eu tinha comprado Tudo novo Desmontar tudinho As buchas da balança Para imprensar Porque na oficina lá O cara não tinha imprensado A bucha das balanças E aí Falaram que O barulho era esse Que as buchas da balança Não estavam imprensadas Então Beleza Então Peguei Mais 600 reais O cara foi lá Imprensou a bucha das balanças Só que não resolveu O problema Não era isso O problema Não era a bucha das balanças O barulho não era Estava normal Só gastei mais 600 reais À toa Aí Voltei de novo Fui no cara da oficina O barulho está do mesmo jeito Puxa da balança Bomba de vaca Aí o cara mexeu Nos freios Petecou O freio da caminhonete Mexeu nos freios Dizendo que o barulho Era nos freios Foi Mexeu Cheguei lá O outro cara Falou Alguma coisa no freio Levei no lugar Que mexe só com o freio Cheguei lá A bomba de vácuo Estava dando Sem pressão Ele mexeu lá No que ele estava mexendo E não deu conta De mexer na bomba de vácuo Lá eu gastei mais 800 reais no freio Por conta desse Cara miserável Desse mecânico Por conta dele Aí gastei mais 800 Para arrumar o freio Da caminhonete O freio freava Ele não parava Ela saia andando Para depois parar Aí a bomba de vácuo Estava sem pressão Que foi o cara Que mexeu aqui Que fez eu gastar Isso tudo Ele pegou mexendo Numa coisa E desmantelando outra Ele não entendia Ele mexia numa coisa E desmantelava outra Mexeu no sensor Do ABS E aí foi só gastando Só gastando Bomba de vácuo 800 reais Inversão Aí tá bom E nisso Ele falando pra mim Que Falando pra mim Que Que tinha trocado O diferencial Aí peguei Voltei lá No outro cara Da outra oficina Que ela falou Não O diferencial aqui Tá jogando Do mesmo jeito O diferencial Tem folga O diferencial Tem que arrumar Eu falei Não Mas eu já troquei Esse diferencial Trocou o rolamento Tudo novo Tudo original Agora Antes de ontem Nessa semana Gastei tanto Com essa caminhonete Eu não aguento mais Aí O cara falou O diferencial Tem que arrumar O barulho Não é aqui Mas o diferencial Tá com folga Sendo que eu já tinha Gastado 500 reais No diferencial Com o cara Aí pegou O cara Abriu Quando abriu Ele tinha colocado O rolamento Paralelo Do diferencial Botou o kit Paralelo Ele tinha trocado Mas ele falou Pra mim Que era o original Trocou Botou o paralelo Lá vai Eu tinha gastado 500 reais Com a semana Tive que gastar Mais 500 De novo Com outra oficina Com outro mecânico Gastei mais 500 reais Trocando Só que aí O cara foi lá Comigo Na loja Eu comprei Na loja Lá Ele levou No carro Lá Ele tava lá Com o de carro O mecânico Lá Que é amigo Meu lá Pegou E levou Me levou Lá Eu comprei Passei o cartão Lá Comprei a peça Original Só que aí Marra a mão de obra Dele Gastei mais 500 reais No diferencial De novo Já tinha gastado Com o cara 500 reais No que botou o paralelo Aí tirou o rolamento Jogar no mato Aí mão de obra Tudo ficou 500 reais Jogado no mato Beleza Aí Peguei Fui Fui Imprensar As buchas Da balança Foi mais 600 reais Fui no No freio Que ele peteou O freio da caminhonete Foi mais 800 E nisso Eu não quero nem Ver esse cara Na minha frente Deixa eu falar Para vocês Mostrar para vocês Aqui Quanto que Quanto que foi Gasto aqui Vocês vão somando Aí que eu fui falando Vocês vão somando Foi gasto 4.760 Fora o alinhamento Tudo Porque eu fui Num cara Que não Entende De nada Não Entende De nada E mente O cara Covarde Ele trocava Peça Da caminhonete E botava Paralelo Eu falava Para botar Original Ele só Botava Paralelo E me cobrava O preço De original E botava Paralelo Depois eu fui descobrindo Tudo Depois Depois eu fui descobrindo Não adiantou Ele fazer isso Comigo Trocou O tambor Aqui Fui lá Para o cara Mexer no freio Que eu gastei Os 800 Ele disse Esse tambor Aqui É paralelo Eu falei Moço O cara Me cobrou O original Ele cobrou O preço Do original Falou Para mim Que garantiu Que eu tinha Botado O original Eu falei Só vou botar Aí Porque tu vai Botar O original Senão eu comprava E ia em outro lugar Eu vou colocar O original Ele está Aí Eu vou mostrar Para vocês Aqui agora O que Que foi Que fez Eu gastar Quais 5 mil Reais Fora de combustível Andando Na minha Pauficina Todo dia Fora de combustível Que eu gastei Eu gastei Mais de 5 mil Reais Se for botar Na ponta Da caneta Algumas coisas Que eu não lembro Que eu gastei Com essa caminhonete Ah Lembrei aqui agora Mais 700 reais Então já foi Para 5 mil 5 mil e 500 já Mais 7 mil Reais 700 As buchas Da balança As buchas Da gabina Ele fez eu trocar As buchas Da gabina Diz que o barulho Era a bucha Das gabina Eu vou mostrar Para vocês Aqui A bucha Das gabina Da gabina Aqui Essa bucha Aqui Ela está Nova Ela está Suja de barro Ele fez eu trocar Essa bucha Das gabina Fez eu trocar Ela Troquei As 6 Só vende o kit Foi 700 reais As buchas Da gabina Troquei As buchas Da gabina Aí depois Fez Vai só aparecendo Que eu vou lembrando Fez eu trocar As buchas Dianteiras Aqui Os batentes Do Do Radiador Aqui Aqui Ficam os batentes Aqui Ele fez eu comprar Esses batentes Aqui Aí eu nem troquei Fez eu trocar Esses batentes Dianteiras Aqui Aí eu comprei E aí eu falei Não vou trocar Isso aí não Foi 150 reais Eu comprei Esses batentes Aí fui lá O cara cobrou Mais 150 Para colocar Esses batentes Está lá em casa Eu não comprei Pois é Já foi para 5 mil e pouco É 6 mil reais Que eu gastei Com a caminhonete Por causa De um mecânico Miserável Desculpa A palavra Mas A raiva De chegar lá E pegar um cara Desse Enfiar de baixo A caminhonete Patinar na cabeça Dele Até virar mingau Fez eu gastar Esse tanto Com a caminhonete Quando foi ver O problema O problema Foi ele Que fez o problema Ele estava mexendo Na tração dela A tração Não estava mais Funcionando E ele entrou de baixo E mexeu lá E não conseguiu arrumar E eu fui Noutro cara Para arrumar Fora que eu gastei Mas O cara cobrou 50 reais 60 Ou foi 100 reais Para arrumar a tração Porque ele Mexeu Para arrumar Gastei esse preço E ele não conseguiu arrumar Depois eu vou deixar A dica aí Do lugar Que o cara É só bater a mão nela Ele sabe onde Arruma a tração dela Eu vou entrar Debaixo dela Aqui Para mostrar para vocês Aonde que foi O problema Que eu gastei Esse tanto Mas no final A caminhonete Também ficou zero Agora né Porque gastar um tanto Desse com as caminhonetes E não resolver o problema A caminhonete Agora ficou zero Também Foi trocando trem Aí Trocando trem Fora o que eu não lembro Condenaram as buchas Da porta E eu fui lá Para arrumar O cara cobrou 500 reais Eu falei Não vou mexer Porque isso não é Bucha de porta Não Peguei Fui trocando peça E gastei esse tanto Eu vou mostrar Para vocês aqui Uma dica aqui Para vocês Se vocês acharem Um barulho E não conseguirem arrumar Antes de sair No mecânico E sair em mecânico Vai no mecânico De confiança Sua Vai no mecânico Da sua confiança Porque se você topar No mecânico Tudo que vai mexer Nesse caminhonete É caro Tudo E eu sempre peço Para botar tudo original Eu não gosto De botar nada paralelo Nela Aí topa com um cara Desonesto Covarde Topa com um cara Covarde E aí Você gasta Meio muito de dinheiro E a caminhonete Não presta ainda E ainda a caminhonete Vai e não presta Eu vou entrar Embaixo dela Aqui agora E vou mostrar Para vocês aqui Aonde que Era o problema E por quanto Que eu resolvi Esse problema Sabe quanto Que eu resolvi Esse problema 20 reais O cara Entrou debaixo dela Na oficina Que eu fui Indicado lá Do outro cara Eu passei lá E aí O cara Entrou debaixo dela Apertou Eu falei Na hora que eles Andou na caminhonete Quando o cara É profissional Quando ele anda Na caminhonete Ele já sabe O que é o problema Eles andou Aí na mesma hora Ele falou Não é O problema é isso aqui Tá aparecendo Barulho lá Tá o lugar Onde eu vou mostrar Para vocês aqui agora Quando O cara Botou ela No macaco Que arribou Ele já foi Riba do problema Sabe quanto Que o cara Me cobrou Para arrumar 20 reais 20 reais Eu já tinha gastado 6 mil reais Praticamente O cara Cobrou 20 reais Eu falei Para ele Eu falei Cara Eu gastei Rá uns 5 mil reais Com essa caminhonete Por causa desse barulho 5 mil reais Agora Para fazer as contas Gastei mais de 5 mil Gastei quase 6 mil Reais Com essa caminhonete Por causa de um barulho O cara resolveu Para mim E me cobrou 20 reais 20 reais O cara cobrou Cobrou para mim 20 reais E resolveu o problema Depois que eu já tinha gasto Eu já não sabia Mais o que eu fazia Eu já tinha trocado Tudo da caminhonete E o problema continuava Mas é isso aí pessoal Vou apresentar Para vocês aqui Não se esqueça Se inscreva no canal Deixe um like Compartilhe esse vídeo Para o pessoal Que tem caminhonete Amigo seu Que precisa ver esse vídeo Você não está enfiando Em qualquer mecânico Para na rua Em qualquer mecânico Não Você tem que Ter o seu mecânico De confiança Segunda-feira Eu vou levar ela Para arrumar Para trocar o óleo Vou dar uma arrumadinha Nela aqui E aí Eu vou No cara que já é Da minha confiança Que eu sempre Irrumo lá Sempre eu troco o óleo lá Eu não saio mais De mecânico De nada E enfiar cara De mecânico De jeito nenhum Eu vou entrar aqui Embaixo dela aqui Para apresentar Para vocês aqui Espera aí Aqui está meio sujo Aqui pessoal O pobrema está Nessa bucha aqui Está vendo Esses Dois parafusos aqui Ele apertou Esses dois parafusos O pobrema Estava aqui Nessa bucha aqui Essa bucha aqui A bucha que vem Da balança Dela O pobrema Estava nessa bucha Trocou as buchas E nada Aí ele veio Apertou Ele tirou Aqui E apertou Esses parafusos Aqui Isso aqui é tipo Uma cruzeta Uma cruzeta Apertou Esses dois parafusos Daqui E esses dois De cá E apertou Um lá De trás Lá E o pobrema Estava aqui Aqui Que na hora Que ela freava O barulho Ia para frente E para trás A balança Ia para frente E para trás Estava frouxo As buchas Aqui Esse parafuso Estava frouxo Aí ele mexia Na hora Que freava Ela aqui Na cruzeta Aqui perto Do kart Dela Aqui Onde tem a proteção Do kart Onde tira o óleo E era aqui Que estava o barulho O barulho Que eu gastei 6 mil reais Mais de 6 mil reais Para a caminhonete E é isso aí Pessoal Agora amanhã Eu vou trocar Aquelas buchas Da beleta Ali ó Que estragou As buchas Da beleta Dos dois lados Vou trocar Essas duas Buchas Da beleta Aqui ó Amanhã Eu estou indo Lá trocar Tem que botar Original também E já vou Dar uma revisão Nela Como que está Os pivôs Dela Tem pouco tempo Que eu troquei Mas eu viajei Viajei mais de 3 mil quilômetros Com ela E aí Viajei mais de 3 mil quilômetros Com ela E acabou Que eu ainda Não levei ela Para fazer uma revisão Mas eu vou fazer Amanhã Amanhã não Segunda-feira Amanhã Sábado Hoje a sexta Aí eu vou fazer Uma revisãozinha Nela Geral aí Depois que eu viajei Eu não fiz ainda Só que agora Eu não vou No mecânico ladrão Mais não Eu vou no pessoa De confiança Porque Tudo que vai mexer Nessa caminhonete É cara E uma dica Para você Não vai botar Paralelo Nela Não Porque se botar Igual rolamento Diferencial Colocou paralelo Tive que trocar De novo Pelo original A folga Continuou Do mesmo jeito Então Tá a dica aí Deixa um like Aí Se inscreva No canal Assina o sininho O sininho De notificação Aí Para estar chegando O vídeo Diariamente Que eu estou gravando Tudo sobre Esse pitbull E é isso aí Pessoal Até a próxima Tchau